Oi, Lucas! O Lucas, neto da minha amiga Vanessa Campos, biógrafa de Maria Déa, Maria Bonita, mulher de Lampião, cangaceiro. O Lucas espera o meu oi todo dia. Então lá vai, indireto para você, Lucas, o amiguinho do Arthur, que está aqui de olho grelado em mim. Pois bem, eu quero aqui agradecer ao Lucas e todos os meus 293, quase 294 mil inscritos neste canal. Isso tudo graças ao impulso dado pelo meu vídeo sobre o discurso de Bolsonaro na ONU. Pois bem, hoje nós temos nada a comemorar, porque hoje nós temos a comentar o seguinte. O Senado da República tinha marcada para ontem a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, presidida pela senadora Simone Tebet, filha do Ramos Tebet, que eu conheci no Senado, quando eu frequentava o Senado nos meus tempos de repórter, editor e assessor político. Porque a sessão foi desmarcada, estava marcada para ontem, como retaliação do pequeno Batoré, pequeno em todos os sentidos, física e moralmente, presidente do Senado, que arrastou um bando de panacas para irem convencer o Dias Toffoli a tornar nulo o despacho dado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, autorizando busca e apreensão nos gabinetes e nas residências. Na porta do gabinete está líder do Senado e do governo. Na prática é líder, desculpe, líder do governo no Senado. Na prática é líder do Senado e do governo. A prova disso é essa peregrinação, essa procissão, porque o senhor Davi Alcolumbre, a exemplo do Rodrigo Maia, instalou um novo tipo de ditadura no Brasil, a ditadura dos líderes. 80% no mínimo das bancadas do Senado e da Câmara são de partidos insignificantes, de um ou dois, três representantes. Agora, o senhor Batoré, Batoré, segundo o Weiss, vem de Mbapé, uma palavra tupi-guarani que quer dizer coisa. É, pois é uma coisa mesmo, uma coisa esse senhor Alcolumbre. Lá no Nordeste a gente fala que o Batoré é torado no grosso, né? Pequeno e largo, é o caso, né? Pois então, vão até o presidente do Supremo achando que o presidente do Supremo manda lá, diz assim, Barroso, vem cá, cancela aquela busca e apreensão. Que história é essa, cara? Do jeito que você e o Rodrigo Maia, filho do César Maia, dos Maia, pistoleiros lá da Paraíba, vocês instalaram aí a ditadura dos líderes. Agora, o Supremo é o contrário. O Supremo tem 11 ministros, são 11 supremos, cada um tem sua vontade e todos vivem a despachar decisões monocráticas sem ouvir a maioria do colegiado. Pois bem, aí foi lá para pedir e tal. E aí cancelou uma coisa que é de interesse público, urgente, a reforma da Previdência. O Brasil está esperando a sociedade brasileira desempregada, jogada no lixo, nas calçadas, pelo PT, pelos seus aliados e pelos seus pseudo-opositores do PSDB, no desemprego e na miséria de uma crise econômica sem igual. Então ele foi lá e aí cancelou a reunião que interessa a todos os brasileiros para ir, que interessa a eles, coisa de compadrinho, mostrando que realmente Fernando Bezerra Coelho não é líder do governo no Senado, mas é líder do Senado no governo. E mais, isso no dia em que a Polícia Federal está noticiando que encontrou 120 mil reais em dinheiro na casa de Fernandinho Filho. Você já pensou que aqui é 120 mil reais sem ter lucro no mercado, guardado debaixo do colchão? É o que tinha o Fernandinho Filho. Isso é um bom sinal? É sinal de que esse dinheiro é legítimo? É sinal de que esse dinheiro tem origem lícita? É? Bom, e achou também alguns documentos que mostram que a busca e apreensão não foi em vão. Por isso que o Batoré e a sua patota estão tão frenéticos para acabar com a ordem do Barroso. Não é assim não, viu, Batoré? Pois bem, o Batoré também chefiou o assalto contra a Lava Jato, que foi muito elogiado pelo Renan Calheiros. Sabe o que me deu nojo? Nojo, vontade de ir ao banheiro. Renan Calheiros, doze processos no Supremo. Renan Calheiros, pelo amor de Deus, dos pistoleiros calheiros de Murici, lá no interior da Lagoa. Hum, falando mal da Lava Jato. Aquela história do bandido que quer prender o xerife, né? Pois é. Onde ele estava falando mal da Lava Jato? Na... Como é que é mesmo? Na sabatina. Essa farsa. A sabatina do Augusto Aras Futuro. Essas sabatinas são farsas. O Senado não leva a sério essa sabatina. Tanto é. Aliás, o Senado não se leva a sério. Eu tenho o Renan. E ser presidido pelo Alcolumbre. Presidente fraudado de uma eleição fraudulenta. 81 eleitores, 82 votos. Alguém votou duas vezes. E ele e outro farsante, o Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, jogaram no lixo o inquérito dizendo que não dava para apurar. Foi tudo transmitido por TV. Pois então ele foi, ele derrubou, fez uma sessão do Congresso para derrubar os vetos, os 34 vetos do Bolsonaro. Covardemente, o Bolsonaro está em Nova Iorque. Então eles dizem que o Bolsonaro não vale nada, que eles vencem o Bolsonaro. Eu espero o Bolsonaro viajar para o exterior para fazer a votação. Dos 34 itens, eles reprovaram 18 e deixaram 16 sobreviver. A derrubada de vetos pelo Congresso no projeto de lei de abuso de autoridade significa total insensibilidade em relação à vontade do povo que os demandou. A lei ameaça juízes, promotores e policiais e beneficia criminosos. Isso aí. Verdadeiro estatuto da impunidade que deverá ser submetido ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aos sócios desses bandidos lá no Supremo. Esse texto é de uma manifestação do Roberto Liviano, procurador, presidente do Instituto Contra a Corrupção, que me mandou por WhatsApp. Eu não quero aqui dizer para você cada item, o que foi mantido. Isso vai estar nos jornais, isso está na internet e eu não tenho tempo. O meu tempo aqui é curto e eu precisava falar mais coisas. Eu tenho, por exemplo, aqui reservado também a minha verrina para uma menina. A culpa não é da menina, a culpa é dos canalhas. É o seguinte, o Bolsonaro está certo quando diz que o ambientalismo é radical. É mesmo. O ambientalismo é uma fuga dos comunistas que fracassaram. A Revolução Comunista fracassou na União Soviética, na China. A Revolução Comunista fracassou e os comunistas então se abrigaram ao sol e à chuva, no ambientalismo, na basófia do aquecimento global e coisas que usaram. Então manipulam, exploram uma menina sueca de 16 anos, um ano mais nova que meu neto Pedro, que tem 17, meu neto mais velho, que ela virou uma figura internacional. E agora conhecida como ativista ambiental sueca. Então essa moça, essa menina, essa teenager, vai à reunião da ONU e usa aquele microfone para deitar a lenha, meter o pau nos estadistas que estão se reunindo lá, que não dão a mínima para o clima. Os estadistas que estão reunidos lá são eleitos, são escolhidos pela sociedade dos seus países para representá-los. Essa menina foi, essa menina que se chama Greta Thunberg, ela foi eleita por quem? Qual foi o painel internacional mundial que a elegeu para o Prêmio Nobel Alternativo da Fundação Right Livelihood Award? O que é que é Right Livelihood Award? O que é que é isso? Então a moça se tornou a voz poderosa de uma geração de jovens. Quantos jovens votaram nessa moça para ela ser isso? Que autoridade ela tem para ficar deitando o pau nos estadistas que estão lá? Donald Trump, o chinês, Vladimir Putin, Jair Bolsonaro, Boris Johnson do Reino Unido, Angela Merkel da Alemanha, até o bestalhão do Emmanuel Macron. Pois então, é o seguinte, essa menina, ela fez uma greve escolar em setembro do ano passado, diante do parlamento, pedindo medidas contra as mudanças climáticas e dando origem ao movimento Fridays for Future. E daí? Pois bem, então eu quero dizer o seguinte, eu não sei se nessas férias escolares ela perdeu alguma aula de história, mas eu vou dar uma aulinha de história aqui de graça para ela. Olha aqui, senhorita Greta, Tom Berg. Seu país, a Suécia, que fica cartão do regra de país, né, civilizado e tal, foi o único país escandinavo neutro na Segunda Guerra Mundial. Não assumiu uma posição clara contra a Hitler. Sabe por quê, filha? Vou lhe contar. A Suécia encheu as burras, vendendo aço para o esforço de guerra alemão. A Alemanha foi, evidentemente, completamente cercada por aliados e soviéticos e usava aço sueco para matar os aliados, viu? Viu, neném? É, a coisa não é bem assim, não. Por exemplo, a Alemanha nazista invadiu Dinamarca e Noruega. O rei usava uma estrela de judeu e convocou a população para fazer o mesmo, para desafiar os invasores, porque não tinham forças armadas para... A Suécia, a sua Suécia, que é a favor do clima, que quer salvar a ecologia, a sua Suécia ficou rica vendendo aço. Você está aí muito bem de vida, porque a Suécia vendeu aço para matar aliados e soviéticos e os russos, tá bom, meu bem? Então, além disso, eu quero te contar que eu sou nordestino. Eu comprei uma vez um terreno na praia de, não é mais meu, de Jacumã. Ela pertence... Esse terreno, como todo o litoral entre João Pessoa e Recife, pertencia a Geronil Lundgren, descendente da família Lundgren, dono das casas pernambucanas. O titular lá é um sueco, teu conterrâneo, chamado Arthur Lundgren, que criou um porto chamado Porto Arthur para abastecer alemães, navios alemães, em guerra, que atravessavam o Atlântico para se beneficiar do desembarque feito no Porto Arthur. Aliás, eu quero também aqui, antes de encerrar, lembrar que o Lula e sua defesa estão pedindo à ONU, né, essa excrescência, que punam o Bolsonaro, porque o Bolsonaro o chamou de ladrão. Lula é ladrão, é corrupto, é lavador de dinheiro reconhecido por três instâncias. Três instâncias. O juiz da primeira instância, da Vara, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre e o Superior Tribunal de Justiça, 8 a 0, que não quer ser chamado de ladrão. E não quer que o Bolsonaro diga... O Bolsonaro não contou nenhuma mentira quando disse no discurso dele que o Brasil foi assaltado por uma corja de ladrões da esquerda, apoiados inclusive pelos seus adversários do PSDB, que pegavam propina escondidos para fazer uma oposição fajuta. Isso tem que ser dito. A ONU tinha que ouvir isso. Bom, eu vou saindo de leve aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.